Olá pessoal, hoje estou na João Theodoro 1492, uma loja onde você encontra os produtos sensacionais e peças a partir de 10 reais. Isso mesmo pessoal, são os fabricantes e nós vamos conferir essas peças que eles têm por aqui. E você encontra essas peças até o tamanho plus size. Sim, eles trabalham no plus size, em uma linha muito legal, em viscose e viscolaicra. Vamos conhecer um pouquinho dos preços. 45 reais. Aqui já é um plus size. Você veja, 30 reais, um plus size. Uma peça muito atual, tendência, um tie-dye. Aqui 30 reais. Os tamanhos são PMG? São um tamanho único. Ah, tamanho único aqui? Sim. Essa aqui também é um plus size. 40 reais. Estou atacado com peças. Três peças e ainda pode ser variada. Muito legal. Essa peça já em viscose. Veja o precinho. Uma peça plus size, viscose. Trabalho muito legal. Um precinho que também vale muito a pena. Aqui também é um plus size, né? Isso. Muito legal. Pra 20 reais e o short ele é GG, G1 e G2. Ah, tá. Tem um GG, G1 e G2 no plus size, então. Ah, que bacana. Agora aqui já é tamanho único. Isso. Vai até um 42. Até um 42 aqui? Ah, muito legal. Uma peça bonita, hein? Vamos ver essa daqui. Olha que bacana. 30 reais essa peça. Tá valendo, hein? Bem, agora as calças. Você tem do tamanho M, G e GG. Ah, tá. O valor é 20 reais, né? É um crepe aqui? Ah, tá. Bacana, hein? Um leg de crepe. Uma leg de crepe, né? Muito legal. E essa daqui seria... Porque a camudinha é tamanho único. Tamanho único. Tamanho único. Plus size. No plus size, né? Sim. Ah, muito bacana. Olha essa aqui, legal. Aqui já são aquelas peças de 10 reais, né? Ah, vamos dar uma olhadinha nessas peças de 10 reais. Pra que vocês tenham ideia da variedade que se encontra por aqui. Bem, aqui estão elas. As peças a 10 reais. Essa é um tamanho único. Aqui a maioria... Que tecido a... Liganete aqui? Ah, tá. E viscolaica. Deu pra ver, ó. Viscolaica. Aqui já a coleção verão. Então, já muita coisa já entrou da coleção verão. E aqui vocês já podem conferir um pouco. Do que já está por aqui. A pronta entrega. Isso aqui tudo é pronta entrega mesmo, né? Ah, então tá. Muito bom. E pra pedido também, eles enviam, tá pessoal? Eu vou passar o WhatsApp já já para vocês. Para que vocês possam fazer os pedidos. Bem, acredito que deu para ter uma boa ideia. Tem muita coisa, tá pessoal? É muita peça a 10 reais. Aqui, esses aqui já é variado os preços ou não? Isso, tem preços de 10. Ah, tá. Vamos dar uma ideia. Esse daqui, por exemplo, para quanto? 10 reais. 10 reais. Acertei, então. Muito legal. Esse daí também. Aqui 10 reais. 10 reais, 10 reais. Muito bom. Aqui já... É 10 e a verde, tá 20 reais de viscose. Essa aqui viscose, 20 reais. Muito legal. Ela é da full size, tá? Ah, tá. Aqui é um full size. Exigia, né? Muito legal. O preço é bom. 20 reais no full size está valendo, né pessoal? Bem, então vamos usar essas peças. Eu gostaria muito de mostrar essas peças a vocês. Pois é uma peça de qualidade e um precinho muito legal. Essa aqui para quanto? 30 reais. 30 reais. Nossa, olha que bacana. Esse aqui quanto? Esse daí saia 40 reais. 40 reais. Bom, aqui está bem variado o preço, tá pessoal? Mas tudo nessa média. E acredito ser um ótimo preço, pois as estampas sempre atuais. Uma peça com uma modelagem legal, um acabamento bacana também. Vale muito a pena. Esse quanto? 30 reais. 30 reais, tá? Vamos mostrar mais um pouquinho aqui e vou passando uma noção de preço a vocês. Esse? Malha é 30 reais. 30 reais. Muito legal. Ideia melhor. Esse aqui está em qual tecido, esse macacão? É um viscolaicra. Um viscolaicra. Isso, 30 reais. 30 reais? Não, pode estar curto. Muito legal. Olha, essa aqui bacana. Olha esse. Olha que peça maravilhosa, hein? E esse quanto? 45. 45? Puxa, está valendo, hein? Pô. Muito legal. Aqui é um viscolaicra. Tá. Bom, pessoal, tem uma variedade muito legal. Acredito que deu para vocês terem uma boa ideia do que você encontra por aqui. Aqui vocês sempre encontram uma promoção. Sempre umas peças legais em promoção. São as suas encomendas. Esse é um número fixo, mas que atende como um WhatsApp, tá? Então, vocês podem entrar em contato nesses números de WhatsApp. E é isso, pessoal. É o TR. Brás aqui. Um abraço. E aí Obrigado.